e fala pessoal Ricardo Souza tá bem-vindo meu canal vocês estão chegando agora eu tô aqui na roça de macaxeira aqui ó tá nossa roça de macaxeira aqui não tem enrolação aqui não tem conversa fiada não aqui na gente mostra tá na veia aqui nossa rocinha de macaxeira tá aqui ó coisa linda de macaxeira vamos dar uma olhadinha aqui nas novelhas tá planta aqui a gente mostra aqui as mangueiras aqui ó as melancia da gente dá uma olhada aí as nossas melancia outra nascente aí que eu prometi a vocês que ia mostrar ali os pés de de quiabo tem muita coisa para mostrar aqui aqui as nossas novilhas a mimosa as melancia João tá por aqui a melancia aqui tem melancia tem abóbora a mimosa aqui a mimosa é a mimosa danadinha aqui rapaz oita chega coisa linda moça danada né aqui a nascente aí o bezerrinho ali a bezerrinha tomando água que dá na nossa nascente que a gente fez tá vendo ó aqui não tem enrolação não pessoal viu assim a mimosa eita 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 a bala pintar mais será possível danada aí danada ele né aqui é danada ele né e aqui ela só milho da de milho tá o milho tá madeira aí para dar o lugar a coberta aqui vamos mostrar que é vocês aqui porque eu tô coberta aqui pessoal papo tem gente que leva né aqui ó tá vendo aqui ó ó coisa linda né tá aqui ó um abóbora abóbora aqui ó tirou foi ó tá aqui no cantinho olha aqui ó tá rachada deixa quieta né tá fazendo muito as bananas e é isso aí pessoal viu os meios foi essa aí rachou a outra ali ó mais um outro aqui ó mas o braço aqui aqui tá bom aqui ó ó a enxada aqui deitada vai passar isso aí ó tá aqui como ela ó a preta tá boa nada nada é isso aí pessoal eu vou na parte de cima ali para mostrar vocês ali como tá os pés de cajueiro que a gente trouxe para cá certo vocês viram como é isso aqui no início do canal isso aqui era tudo seco tudo seco não tinha nada aqui dá uma melancia ali quiabo isso aqui não tinha nada era tudo um torrão tá o que eu trouxe para cá que eu plantei no canal eu coloquei em vaso plantei aí eu tô mostrando agora o que dá certo né não tem enrolação não tá vou dar uma olhada do lado de lá ali para mostrar mostrar vocês eu vou desligar aqui eu vou fazer outro vídeo aí para estar mostrando muito obrigado a todos até o próximo vídeo